O flash de hoje decidiu sair de Lisboa. Nós vamos andar 300 e tal quilómetros e vamos até a cidade do Porto para conversarmos com um dos mestres da música portuguesa. Eu tenho tempo, tu tens o chão, tens as palavras entre a luz e a escuridão. Ui! Finalmente chegamos. Vamos a isso. E tu tens a dor, tens o silêncio que por dentro sei decorar. Eu sou perto da lama e distante da fama. Reconhece essas palavras? Sim, perfeitamente. Eu acho que o meu irmão um dia escreveu uma coisa idêntica que diz Se eu um dia me tornar numa vedeta, quero ter sempre um pé na sarjeta. Porquê? Eu creio que esta coisa da fama pode ser famosa por muitas razões. Às vezes por razões erradas, não é? É-se famoso na consequência de qualquer coisa. E depois as pessoas que são famosas levam muito a sério essa coisa da fama. Isso acontece quanto menos significativa é a sua obra. Quanto mais pequena é a obra, mais o indivíduo dá importância à fama. Portanto, eu gostava que a minha obra fosse mais importante do que o gajo, do que a pessoa. E não é assim? A minha obra é mais importante que eu, obviamente. É por isso que eu não faço entrevistas para revistas Cor-de-Rosa, não falo da minha vida. Eu não gosto de ser famoso. O Pedro, neste momento, tem lançado no mercado seis álbuns. Qual foi o feedback do público com a luz deste último trabalho? O último trabalho é um trabalho que tem dois anos já. E, portanto, eu já estou, como podes ver, já estou no próximo. O feedback foi excelente. O disco teve três singles. Foi dupla platina. É um disco importante, mas é um disco que fecha um capítulo. E o que é que podemos esperar agora deste novo que está a ser gravado? É um disco poderoso, muito mais forte do que os outros, no sentido sonoro e das letras também. Claro que tem as músicas, aquelas músicas que alguns chamam baladas, mas que não são baladas, são músicas lentas. algo melancólicas, que gostam de uma vida tocar. Mas tem, sobretudo, power. É um disco que recupera um pouco da minha onda soul, do início, porque eu comecei e cresci como músico inserido na comunidade da música negra norte-americana. Portanto, fui músico de jazz durante muito tempo e músico de soul e R&B. Há alguma previsão de algum projeto para Angola? Há algum convite já feito ao Pedro para visitar Angola? Temos, de facto, dois convites para ir a Angola. Eu espero que se concretizem. Um deles já é um convite antigo, está em processo. E o outro é um convite mais recente. Eu espero que, de facto, se concretize. Porque eu ainda falava com os músicos há pouco e todos têm um pouco com essa saudade de Angola. Foi um exercício que deixou muitas saudades. De resto, eu não conheço mais de Coanda, que é uma pena. Angola é muito mais do que isso. E adorava, adorava para ver. Porque os meus discos são o espelho dos sítios onde eu passo. Eu escrevo músicas em todo lado e, na altura, escrevi uma música em Angola. E a coisa que eu mais recordo de Angola é a amabilidade das pessoas. Eu comecei esta entrevista por dizer que foram o público mais generoso que eu tive em toda a minha vida. E, portanto, claro que sim. Gostaria de voltar rapidamente. Este espaço, este magnífico espaço, Pedro. É um estúdio que foi feito de raiz, completamente de raiz. Não há superfícies paralelas, não pode ter superfícies paralelas. As paredes, se reparar, são inclinadas. Os vidros são duplos e têm espaços de vácuo entre si. As paredes têm dois metros de espessura, um metro e meio. Têm borracha, madeira, zona térmica, lã de vidro e depois um vácuo. Portanto, estamos completamente isolados no mundo exterior. Fizemos testes de ruído lá fora e cá de dentro e passa zero de um lado para o outro. Eu vou-vos mostrar só aqui uma sala, que é a sala de pedra. Todo o estúdio é desenhado para os músicos poderem trabalhar juntos ao mesmo tempo. O que é raro, para isso precisamos de espaço. Este espaço, repara que a acústica muda aqui dentro. O que é que se faz aqui dentro? Aqui dentro, como é de pedra e a pedra é irregular, as frequências, não sei se repara, fica mais brilhante. Portanto, aqui gravam-se baterias. As baterias aí ficam com o som muito... E este magnífico instrumento, este piano, quem é que usa? Bom, este piano pode ser eu usar qualquer dos... Então agora pode tocar um momento para nós? Então um pouco, um momento para vocês. Para ti. Pedes-me o momento, agarras as palavras, escondes-te no tempo, porque o tempo tem asas. Levas a cidade, solta-no o cabelo e perdes-te comigo, porque o mundo é o momento. Uau! Muito obrigado. Muito obrigada, eu. Tivemos aqui a versão mais sexy do momento. Tivemos aqui.